Além do futebol, brasilienses e turistas poderão conferir um pouco de música clássica na capital. Neste sábado, 21, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional marcará presença no FIFA FanFest em Taguatinga a partir das 18 horas. Durante a Copa a gente vai estar apresentando o nosso festival de ópera e vamos apresentar a ópera tosca, vamos apresentar uma série de áreas de ópera também num outro evento, óperas famosas, e termina com a ópera de Jorge Antunes, a Cartomante. Com mais de três décadas de atuação, a orquestra já realizou milhares de concertos, temporadas de ópera e balé.